No cotidiano de um gaúcho que se fresa Velho sistema que passa de pai pra filho São costumes que orgulham nossa gente Desde Piazito o gaúcho é mateador Erva boa do Erechinho de Palmeira Fuma o criolo dos cerros de Sobradinho E o carreteiro é concharte da fronteira A carne gorda pro churrasco é de bagé E o vinho das cantinas lá da serra A cachaça dos pagos de Santo Antônio Cocitas buenas que nos prendem a esta terra No cotidiano de um gaúcho que se fresa A tradição, a cultura está presente Velho sistema que passa de pai pra filho São costumes que orgulham nossa gente Todo gaúcho tem cavalo bom de rédea E um cachorro que é amigo de verdade Pelego grande de jaguarão livramento Bota e guaiaca com feitiço de soledade E o apego trançadito a capricho Por mãos de mestre velho que é um canteiro Poncho de lã de Cruz Alto caçapava E a carnhadeira marca Solinge o coqueiro Poncho de lã de Cruz Alto caçapava E a carnhadeira marca Solinge o coqueiro No cotidiano de um gaúcho que se fresa A tradição, a cultura está presente Velho sistema que passa de pai pra filho São costumes que orgulham nossa gente No cotidiano de um gaúcho que se fresa A tradição, a cultura está presente Velho sistema que passa de pai pra filho São costumes que orgulham nossa gente Todo gaúcho se orgulha da querência Farropilha, maragato, oximango E faz da prenda seu maior regalo Busca alegria em rodeios e fandangos Cordeona gringa e um violão paulista Pra serenatas e milongueadas andejas Respeito e honra estão no fio de bigode E o patrão velho derriba que nos proteja Respeito e honra estão no fio de bigode E o patrão velho derriba que nos proteja No cotidiano de um gaúcho que se fresa A tradição, a cultura está presente Velho sistema que passa de pai pra filho São costumes que orgulham nossa gente No cotidiano de um gaúcho que se fresa A tradição, a cultura está presente Velho sistema que passa de pai pra filho São costumes que orgulham nossa gente A tradição, a cultura está presente A tradição, a cultura está presente Voltando ao fio de bigode Os passeios vão ver de dig Obrigado.